Depois de meses de idas, vindas e até ameaça de não haver acordo, Beni Udariush e Charles Dubronks finalmente assinaram os contratos enviados pelo UFC. Eles farão a luta co-principal do UFC 288 em local ainda não definido no dia 6 de maio. O prato principal é o Jamon Sterling vs. Henry Serrudo, valendo o cinturão dos galos. Isso significa tiro curto, apenas 3 rounds entre o número 1 e o número 4, do lotado ranking até 70 quilos. Segundo o iraniano, a resenha entre as três partes começou em fevereiro e foi o brasileiro que decidiu esperar um pouco mais para recuperar sem pressa corpo e mente. Ir a território inimigo, levar knockdown, ser finalizado e perder o cinturão, um objeto que deu tanto trabalho para conquistar, nunca é fácil. Muito menos quando você encarou uma verdadeira maratona de seis lutas, cinco delas com cinco rounds previstos num período de cerca de dois anos. A bagagem fica pesada, a quilometragem sobe, Charles chegou a 43 lutas profissionais e levou knockdowns nas quatro últimas rodadas, mais de um por luta em duas delas. E esse ato para o cérebro regenerar células é absolutamente providencial. Entendam, ele não leva pancada só dentro do octógono, rola muito sparring antes disso. Olha que loucura, o UFC ofereceu a ele o Rafael Fiziev em janeiro no Rio. Aceitar um troço desses pós-islam sem nenhum campo completo seria criminoso. Enfim, chegou a hora de voltar e o desafio da vez é dos mais complicados. Já disse até aqui no canal, Benel Dariush não tem uma vulnerabilidade clara que Charles possa explorar. Por exemplo, Justin Gaeth e Dustin Poirier, por piores casamentos que fossem, se o brasileiro chegasse com qualquer um dos dois ao chão, tinha tudo para deitar e rolar. E foi exatamente o que aconteceu, um refúgio claro. Já Slama Rachev foi nocauteado por um jiu-jiteiro no passado, um cara que ele não queria levar para o chão. E o Charles estava com a mão muito dura e calibrada. Achei que fosse ter uma vantagem em pé, não rolou. O meu ponto é que no papel, sem sermos engenheiros de obra pronta, Dariush é um dos adversários mais equilibrados e, portanto, difíceis que Charles teve em toda a carreira. Se fosse fazer uma comparação tosca só para ilustrar, diria que pegar o Dariush hoje seria como pegar o Tony Ferguson no auge. São estilos bem diferentes, principalmente no campo da agressividade e da parte estratégica, mas o Ferguson entre 2013 e 2018 não tinha vulnerabilidade. Porque sim, ele sofria bastante, mas até nesses momentos, o corpo, a resistência física, a juventude e o coração seguravam. Então é exatamente por isso que ele está pagando um preço alto hoje. A conta chegou. Dariush é bem parecido. Ainda é jovem, tem a mesma idade do Charles com quilometragem mais baixa, a mesma altura, a mesma envergadura, aguenta castigo como poucos e é bom em tudo. Talvez não seja craque, fora de série em nada, mas tem trocação, wrestling e jiu-jitsu acima da média. Se o carro-chefe do Charles é o jiu-jitsu, a gente já ouviu o Neyman Gracie, que treina com o Benny todo santo dia, dizendo que o cara é plenamente capaz de finalizar o Charles. Então é difícil nocautear, botar pra baixo e finalizar. Até porque ninguém chega a oito vitórias seguidas no peso leve sem esses predicados. Tem esse lance também, o momento. Dariush está com a confiança na lua, só resultado positivo nos últimos quatro anos. E por mais que Charles também tenha encaixado sequência histórica, não tem como a experiência com o Mahashev ter peso zero. Aquilo ali afetaria a confiança de qualquer um. Acho que principalmente por isso, pelo momento e não pelo encaixe técnico, que Benny o Dariush abriu como favorito naquela casa de apostas azulzinha, com letras brancas e que começa com S, que eu sou o único que não posso citar no YouTube. A diferença, de fato, é muito pequena. Se você quiser aproveitar as odds de hoje, Charles paga R$1,20 para cada um apostado em caso de vitória. Eu já li a situação um pouco diferente. Considerando o nível de enfrentamento, punch e agressividade em três rounds, Dariush tem um senso de urgência menor e às vezes é estratégico até demais, deixa a luta rolar muito, eu daria esse pequeno favoritismo para o Charles. Mas o duelo é tão equilibrado, tão igual, sem qualquer vantagem clara para qualquer um dos lados, que o inverso não me incomoda. Agora, esse retrato soa como uma sutil subestimada no Charles? Sim, vou explicar por quê. Não é porque o Dariush é o favorito. Repito, é um adversário embaçado e embalado. Mas se a gente olhar o retrospecto das odds, o iraniano foi zebra nas três últimas rodadas, as quais venceu. Carlos Diego Ferreira, Tony Ferguson e Matheus Ganrotti. Ou seja, os apostadores sempre acharam que ele fosse perder. É aquela zebra crônica. Aí contra o Charles, que venceu 11 das últimas 12, a situação muda. Bom, os dois terão campos completos e no início de maio descobriremos se os apostadores estão certos ou não. A montanha para o Charles escalar, mais uma vez, é alta. Mas se a história nos ensina algo, é que não dá para desacreditar nesse cara, até nos piores momentos. No próprio UFC, ele já esteve em situação bem mais precária. Perdeu quatro em seis duas vezes. E ainda assim fez o que fez logo na categoria mais difícil. Nas redes sociais, até boa parte do público brasileiro já o dá como superado. Talvez pelo alto nível que encontramos em Mahashev versus Volkanovski. Mas, sinceramente, apesar da conjuntura, esse não é um cara que se subestima. Porque já caiu, já levantou, sentiu o sabor do topo da montanha e viciou. Quer sentir de novo. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês concordam com os apostadores que Beneil Dariush é favorito contra Charles do Bronx? Ou enxergam a situação um pouco diferente, como eu? Ou, de repente, acho que o Charles é muito favorito? Quero saber a sua opinião. Comente livremente nos comentários aqui embaixo. Deixe aquele like para o sexto round recuperar todo o seu engajamento do passado glorioso. E não percam a minha resenha de ontem, em que eu falei sobre Islam Mahashev, que começou com um papo brabo de aposentadoria, que a mãe pediu para ele se aposentar, e a gente já viu esse filme antes. O que pode acontecer com o campeão dessa divisão? Vocês clicam no link aqui do lado e conferem. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã. Obrigado. Obrigado.